Para você que acompanha o blog do Gilmar Alves, o repórter do Agresto, olha, hoje eu estou aqui na cidade de Iatí. Iatí que comemora 58 anos de emancipação política. E eu converso com o prefeito Tonho de Lula, que hoje está administrando o município brilhantemente bem. Prefeito, para mim é uma honra vir a Iatí, esse município tão importante para o Agresto Meridional, comemorando 58 anos de muita história, né? Iatí hoje é 58 anos de emancipação política, né? E seis anos da nossa administração. A gente criou essa festa em homenagem ao agricultor, da agricultura familiar, há seis anos consecutivos. Essa de hoje é mais uma festa que a gente vem valorizar cada vez mais o nosso produtor, o homem do campo. E não poderia deixar de falar nos investimentos que a gente fez na zona rural. A gente começou o primeiro ano de governo, 2017, fomos até muito criticados pela oposição, porque a gente começou a incentivar cada vez mais o alimento para o nosso gado. E qual foi o alimento que a gente mais incentivou? Foi palma. E aqui no município de Iatí a gente deu nos primeiros quatro anos um milhão de raquetes de palma. Nós distribuímos muito mais palma do que o próprio estado. E aí fizemos aração, fizemos silagem, né? Hoje estamos fazendo uma estrutura na zona rural, onde a gente está fazendo em cada região, no mínimo, 20, 30 grandes barragens, não são barragens pequenas. Para quê? Para fortalecer cada vez mais o homem do campo. Para fazer com que cada vez mais ele se fixe na região dele e ele passe a produzir cada vez mais. A prefeitura tem incentivado, esse ano mesmo foi o plantio de caju. Nós já distribuímos mais de 20 mil mudas de caju. O cajá também, que é um importante alimento. Nós também estamos já na nossa meta. Talvez esse ano ainda dê para incentivar e distribuir para a população da zona rural. Enfim, a gente faz um trabalho na zona rural para que cada vez mais o nosso produtor acredite. E por fim, fazemos essa festa todo ano, como você tem o prazer de ver aqui. A quantidade de prêmios, são mais de 500 prêmios. A gente distribui isso por associação. Nós temos mais de 45 associações dentro da zona rural do Iatí, organizadas. E que daqui a pouco você vai ver esse evento. Eu estou chegando já ao fim do meu mandato, 8 anos de governo, falta 2 anos e pouco. Mas tudo que eu implantei em Iatí de 2017, eu tenho certeza que esse jamais vai se acabar. É um exemplo que a gente faz hoje, principalmente na agricultura. E que deve permanecer por muitos e muitos anos e por aqueles que me sucederam daqui para frente. Prefeito, parabéns pela festa. Parabéns pela sua administração. A gente vê que o município de Iatí hoje, a população é bem cuidada, é bem assistida. E o senhor faz parte dessa história. É 58 anos de muita história e o prefeito Tui de Lula escreveu o seu nome na história do município de Iatí. Parabéns, prefeito. É dessa forma que se administra. Muito obrigado ao povo de Iatí.